Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito, um programa da TV Justiça em parceria com o STF. Meu nome é Renato Montan, sou professor de processo civil, especialista e mestre em processo civil pela PUC São Paulo, professor em curso preparatório para exame de ordem, pós-graduação e concursos jurídicos. Sou autor também de algumas obras jurídicas. Nós vamos falar hoje, na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, vamos falar sobre as intervenções de terceiro anômalas, especificamente o Amicus Curi e a intervenção da União. Na verdade, nós vamos fechar um ciclo das demais intervenções que nós vimos trabalhando nesse grupo de modalidades de intervenções de terceiro que nós começamos lá na primeira aula, falando de assistência, depois oposição, nomeação, denunção da LID e chamamento ao processo. Estou aqui com meus três amigos, três alunos, Marcos, Camila e Luiz, que vão formular ao final da minha apresentação, algumas perguntas para incrementar e ajudar a compreensão do tema, que é um tema hoje extremamente imbricado. Também queria sugerir a vocês, para quem tiver interesse, mandar e-mail para o saberdireito.stf.jus.br. Apenas peço para que vocês enviem um e-mail identificando-se, identificando qual é a aula pela qual você pergunta e para qual professor você está enviando a dúvida. Como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre dois temas muito importantes dentro do sistema processual das intervenções, mas é importante que nós falemos um pouco sobre o que nós havíamos trabalhado na aula passada. Na aula passada, nós nos ocupamos em falar do chamamento ao processo. Chamamento ao processo é, topologicamente, a última intervenção de terceiro prevista dentro do Código de Processo Civil. E o chamamento ao processo, ele tem por um objetivo diferenciado. Enquanto a assistência tem por finalidade o interesse jurídico do terceiro em ajudar uma das partes da demanda, a oposição tem por finalidade fazer com que o terceiro reivindique para si, no todo ou em parte, aquilo que as partes disputam em juízo, nomeação à autoria, tem por finalidade corrigir o polo passivo da demanda em circunstâncias especiais, denunciação da LIDE, traz ao processo terceiro garantidor do direito de uma das partes, para que ele responda, segundo o evento LITES, chamamento ao processo a uma intervenção de solidariedade. É uma intervenção em que se autoriza que o réu traga ao processo os demais cobrigados que não foram demandados. não só nesse caso, mas também é a possibilidade de um fiador trazer ou o devedor principal ou os demais fiadores cobrigados. Percebam que o chamamento ao processo, junto com a denunciação da LIDE, junto com a nomeação à autoria, eles fazem parte de um grupo das chamadas intervenções provocadas. São as intervenções, na verdade, que alguém de dentro do processo traz alguém de fora. É diferente no plano classificatório da assistência da oposição, que são intervenções espontâneas, em que alguém de fora ingressa esponte própria, por vontade própria, dentro do processo. Essa classificação muito bem estabelecida na introdução do livro de intervenção de terceiros do professor Atos Guzmão Carneiro, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa distinção é importante para que nós entendamos, porque nem sempre o terceiro ingressa por vontade própria, muitas vezes ele é trazido para dentro do processo, como é o caso do chamamento ao processo. Chamamento ao processo, que é a modalidade de intervenção de terceiro diferenciada, diferenciada no sentido de se trazer ao processo pessoas que potencialmente poderiam ser réus, mas não foram. Então, na verdade, ele trabalha até num efeito inverso à assistência, porque na assistência à lides consorcial, alguém que poderia ser réu resolve ingressar no processo para formar um lides consórcio ulterior. No chamamento ao processo, quem está dentro traz alguém do polo passivo para poder ingressar, também formando, nesse sentido, um lides consórcio ulterior. O chamamento ao processo, ele tem seu regramento no artigo 77 ao artigo 80. Nós vimos que o artigo 77 regulamenta três situações. A primeira situação do chamamento ao processo previsto são os casos em que o fiador traz o devedor ao processo para fazer valer o benefício de ordem. A segunda hipótese que nós temos no ordenamento é aquela em que o fiador traz os demais fiadores para que eles possam responder também pela obrigação. E a terceira situação que nós temos é aquela em que o devedor traz os demais devedores para que eles possam responder solidariamente e caso, no plano casuícho, essa com certeza é a hipótese com maior incidência na vida prática. Vimos que o chamamento ao processo há uma dúvida na doutrina sobre a configuração gráfica da sua formação. Alguns autores defendem a teoria unitária, que é a teoria de uma relação jurídica apenas, ou seja, os chamados, nome esquisito que se dá aos réus no chamamento ao processo, os chamados ao processo formando um lides consórcio ulterior conjuntamente com o chamante. Esse é o posicionamento defendido por majoritária doutrina no Brasil. Leia-se por todos, professor Cássio Scarpinella Bueno, professor Atos Gusmão Carneiro e professor Cândido Rangel de Namarco, este posicionamento que é defendido por majoritária doutrina, jurisprudência e é uma interpretação do artigo 80 do CPC, é uma verdadeira quebra à regra do artigo 275. Ou seja, se o 275 diz que se trata de facultatividade à solidariedade, de acordo com a doutrina contrária, não seria correto imaginar um lides consórcio, mas o lides consórcio deve ser autorizado nesse caso, na medida em que o próprio direito material pede uma situação dessa, pois o cumprimento da obrigação será muito mais fácil se eu tiver diante de mim vários lides consórcios pelo qual eu possa executá-los indistintamente. Diferente, existe uma outra corrente no Brasil, esposada por alguns autores como Ponte de Miranda, Nelson Nery, Marcelo Abelha Rodrigues, que defende a teoria dualista, dizendo que quando o chamante vai trazer ao processo os chamados, os chamados não seriam réus em relação ao credor e sim somente ao chamante, formando duas relações jurídicas. Esse posicionamento prestigia, evidentemente, a vigência do artigo 275 do Código Civil na sua amplitude. Há de se discutir o acerto ou o equívoco dessa posição, mas por hora me compete apenas espalhar para vocês os dois posicionamentos existentes no ordenamento. Nós vimos que o chamamento ao processo, ele trabalha com essas configurações que nós trabalhamos de trazer o devedor ou trazer o fiador e nós vimos lá que o fiador traz o devedor para fazer valer o benefício de ordem, nós vimos a hipótese do fiador que traz os demais fiadores, como eu já falei para vocês, e do devedor trazer os demais devedores. Falamos também que o chamamento ao processo é formalizado no prazo de defesa, ele é facultativo e efetivamente não há um limite temporal a não ser aquele do prazo de defesa mesmo. Claro, por ser facultativo, se você não precisa chamar ao processo e se você for condenado sozinho, você pode, numa futura ação de regresso, cobrar dos demais cobrigados e, no caso do fiador, pode cobrar o devedor conforme artigo 595, parágrafo único do CPC. Falamos também da possibilidade de renúncia do chamamento ao processo e nós vimos que o credor pode renunciar ao direito ao chamante, nunca aos chamados, pois aí você retiraria a vigência do artigo 77 e vimos por fim a regra do artigo 1698 do CPC, que estabelece a clássica regra das obrigações avoengas, ou seja, os avós ingressando no processo. Qual seria essa modalidade de intervenção? Apesar de hoje nós temos algumas correntes doutrinárias em sentidos opostos, hoje a tendência é que nós tenhamos duas correntes, a primeira, um terceiro anômalo, que acredito que seja a majoritária doutrina que defenda, mas nós temos hoje um posicionamento entendendo que se trata de um chamamento ao processo sem o requisito da solidariedade, posicionamento esse defendido por Cássio Scarpinella Bueno, Humberto Eudório Júnior e recentemente por um acordo do STJ que entendeu se tratar a regra do artigo 1698, uma modalidade de chamamento ao processo. Eu encerrei a explicação falando com vocês sobre a configuração do chamamento ao processo, dizendo que se trata de um litisconsórcio facultativo, ulterior, passivo e será simples ou unitário de acordo com a hipótese de chamamento que nós estivermos falando. Hoje nós vamos nos preocupar em falar de um chamamento, de uma, de duas modalidades de intervenção em terceiro, que são modalidades que estão previstas em lei, mas são modalidades que têm o seu regramento de maneira diferenciada dentro do ordenamento. Vamos falar da intervenção anômala da União e vamos falar também do amicus curio. Primeiro eu queria falar com vocês sobre a intervenção anômala da União, que é uma das situações importantes a ser entendidas dentro do ordenamento. O que que é fundamental vocês guardarem comigo em relação a essa intervenção anômala? Até 97, o único tipo de interesse possível que se poderia ter no ordenamento jurídico, era o interesse efetivo jurídico, ou seja, não se poderia permitir que houvesse o interesse econômico para ingresso de intervenção de terceiros. Sempre o interesse tinha que ter esse qualitativo, o interesse jurídico. A partir de 97, com o advento da lei 9469 de 97, se criou uma intervenção de terceiro diferenciada no artigo 5º parágrafo único, em que se autoriza que a União possa, com efeitos meramente patrimoniais, com reflexos meramente econômicos, intervir em qualquer causa, quando ele tem interesse eminentemente econômico. Percebam que a lei não se deu ao trabalho, por exemplo, de disfarçar isso, ou falar o interesse jurídico, ou ainda que jurídico, não. A lei estabelece claramente que o interesse da União, nesse caso, é um interesse econômico, é um interesse patrimonial. Duas questões importantes têm que ser tratadas. A primeira, eu entendo, com devido respeito e acartamento, que essa regra da lei 9469 de 97, ela é inconscional. E ela é inconscional por dois fatores importantes. Primeiro, porque ela ofende a isonomia. A partir do momento em que eu crio uma lei, exclusivamente para conferir direitos à União e ao poder público em geral, e não conferir ao particular, isso ofende a isonomia. Alguém, de repente, pode falar, mas a fazenda e a União, elas têm prerrogativas. Tanto é que elas têm prazo em dobro, a regra do artigo 188, elas possuem o reexame necessário, artigo 475, verdade. Realmente existem prerrogativas da fazenda, mas essas prerrogativas, concordem ou não, isso não vem ao caso agora, elas são justificáveis à luz do sistema. Ou seja, existe prazo em dobro para a União e para as fazendas, porque o procurador não pode recusar causas. Então, ele precisa realmente ter um tempo maior para poder praticar o ato processual. E os recursos têm a mesma raiz, é a mesma gênese. Ou seja, o prazo, o reexame necessário decorre, porque muitas vezes, em virtude do excesso de demandas, a fazenda não tem condição de dar conta de todos os possíveis recursos. Daí o porquê sempre, e volto a dizer a vocês, o reexame necessário, discutindo ou não a sua constitucionalidade, o reexame necessário, que não é recurso, equivocado falar recurso de ofício, é condição de eficácia da sentença, que só vai produzir efeitos após ela ser confirmada em segundo grau. Então, minha primeira premissa é, entendo-se tratar de inconstitucionalidade, por ofender o princípio da isonomia, porque se criou uma regra, permitindo o interesse econômico ao poder público, mas essa regra não se aplica para o particular. Então, a régua não foi medida da mesma forma. O segundo motivo, ao meu ver, é ainda mais grave, é a usurpação de competência. Não se nega que as intervenções de terceiro, em regra, elas são regulamentadas pelo legislador infraconsonal. Haja vista que o Código de Processo Civil, em 30 artigos, regulamenta as cinco modalidades clássicas de intervenção de terceiros e nós temos outras modalidades de intervenção de terceiros regulamentadas em legislação extravagante. Haja vista, por exemplo, o Amicus Curi, que vem previsto, por exemplo, na Lei nº 11.418, na Lei de Controle de Constitucionalidade, na Comissão de Valores Mobiliários, na súmula vinculante. Nós temos o Amicus Curi permeado em uma série de leis infraconsonais. Mas, na medida em que a Constituição Federal regulamenta a competência para legislar sobre aquela intervenção de terceiro, não pode o legislador infraconsonal estabelecer regra diversa. Isso porque o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, permite que a União possa intervir no processo como autor, réu, assistente ou opoente, e não como uma terceira intervenção por interesse econômico. Então, a partir do momento que a Constituição Federal estabelece as formas como a União pode intervir, eu não posso criar uma lei que regulamente uma forma diferenciada. Só se poderia permitir que a União tivesse interesse econômico se a própria Constituição Federal regulamentasse a situação. Daí o porquê eu entendo, seja pela usurpação de competência, seja pela isonomia, que nós estejamos diante de uma regra, ao meu ver, com todo o respeito, inconsonal. Muito bem, alguns pontos importantes. Primeiro, natureza jurídica dessa intervenção anômala da União. Nós temos três correntes hoje no Brasil sobre essa possível intervenção da União. Alguns autores entendem, por incrível que pareça, que essa intervenção, ela faz às vezes de um amicus curi. Então, alguns autores defendem o posicionamento no Brasil de que faria às vezes de um amicus curi. Quem defende esse posicionamento é quem melhor escreveu sobre amicus curi no Brasil, o professor Cássio Carpinella Bueno, cujo livro é a sua tese de livre docência na PUC São Paulo. Também quem melhor escreveu sobre intervenção de terceiros no Brasil, o professor Atos Guzmão Carneiro, que também defende o posicionamento que se trata de amicus curi. Alguns outros autores, como Gustavo Santana, defendem que se trata de um assistente. Mas majoritária doutrina, e eu me filio a essa posição, entende que se trata, mais uma vez, de uma intervenção anômala. Eu acho que eu não consigo enquadrar a intervenção da União em nenhuma dessas hipóteses. Por quê? Porque o interesse do amicus curi, ele não é jurídico. O interesse do amicus curi não é financeiro. O interesse do amicus curi é institucional. E tendo interesse institucional, não há se falar, nesse caso, em intervenção da mesma espécie. Acredito eu que não pode haver essa mistura entre o amicus curi e a intervenção anômala da União. Muito bem, vamos falar um pouquinho do modus operandi, o modus operandi dessa intervenção. E vocês vão verificar por que que ela é tão distinta das demais modalidades. Primeiro, é sabido, e nós vimos durante os cinco programas, que o terceiro, quando ingressa no processo, ele assume a condição de parte. Fiz uma honrosa exceção a vocês, quando se trata do assistente simples, que apesar de ingressar no processo, ele não se torna parte, porque ele não tem uma pretensão própria em juízo, o seu interesse é por via oblíqua, via convexa, nunca por via direta, nesse caso específico. Agora, a União também, quando intervém nesses casos, ela não adquire a condição de parte. E se ela não adquire a condição de parte, nós temos um reflexo importante, não ocorre modificação de competência. Porque só vai ocorrer deslocamento de competência para a Justiça Federal, evidente que se o processo estiver correndo na Justiça Estadual, se nesse caso, se nesse caso, ou for autor, réu, opoente ou assistente. Então, a primeira questão, não há deslocamento de competência, porque a União, quando ingressa no processo, ela não adquire a condição de parte. Essa é uma intervenção que nunca ocorreu no sistema. Mas a lei vai além. Ela diz o seguinte, apesar de não ser parte, ele adquirirá a condição de parte quando interpuser recurso. Ou seja, se a União intervir no processo, se a União intervier no processo, ela não adquire a condição de parte. Mas, na medida em que ela intervém no processo e recorre, o recurso, com o recurso, ela adquire a condição de parte. Falaremos daqui a pouco sobre isso, sobre a problemática da União recorrer e criar uma situação entre tribunais distintos. Outra questão importante, a lei não restringe somente a União a essa intervenção. Ela fala no parágrafo quinto da União, mas no parágrafo ela autoriza qualquer pessoa jurídica de direito público. E mais, ainda que a causa verse sobre particulares, ainda que verse sobre exclusivamente particulares. Então, não é necessário que tenha um ente público no polo ativo, no polo passivo, para que a União tenha o interesse, vírgula, econômico de ingressar para pleitear aquele, o que ele efetivamente pretende. Um outro ponto importante, a atividade da União, nesse caso. A União, ela não pode fazer o que ela quiser. Ela tem uma atividade limitada no ordenamento. E, nesse caso específico, a atividade da União é somente apresentar memoriais e juntar documentos. Então, percebam que a União, ela não pode, ela não pode contestar ou formular pedidos de perícia, apesar de que a lei autoriza, mesmo que antagonicamente, ela formular recurso. Mas, o trabalho da União em regra é apresentar memoriais e apresentar documentos. E aí, vem uma questão importante. Veja que todas as informações que eu estou extraindo para vocês, todas elas vêm do parágrafo único do artigo 5º. São os dados que nós colhemos dentro do sistema, até porque só o artigo 5º e o seu parágrafo único, que regulamentam essa intervenção. Há um detalhe importante em relação a esse regramento. Diz a lei que a função da União, além, evidentemente, do interesse público, é esclarecer questões pertinentes. E, interpretando essa frase, estabelecer questões pertinentes, ou seja, esclarecer questões pertinentes, tornar claro as questões pertinentes ao processo, nós podemos chegar a uma conclusão. A União, nesse caso, até como eu já disse, não pode contestar. Por quê? E aí, vamos lembrar um pouquinho, alguns anos atrás, bons anos atrás, mais de 100 anos atrás, um grande jurista italiano chamado Francesco Carnelucci. Carnelucci ganhou notoriedade, pelo menos no Brasil, por um, além de ganhar uma notoriedade no mundo, mas no Brasil especificamente, porque Carnelucci partia de uma outra premissa para estudar o processo. Os alemães sempre estudaram o processo, especialmente em Karl Reichweb, ele sempre estudou o processo com base no objeto litigioso. Os italianos, por outro lado, entendiam que o polo metodológico do processo era o direito de ação. Tanto é que nós seguimos o direito italiano, basicamente, em sua maioria, todos os livros de doutrina, os mais tradicionais, pelo menos, eles sempre vão começar falando de ação, das teorias sobre ação, teoria imanentista, concreta, abstrata, eclética, assertionista, mas esse estudo, na verdade, muito por influência de Libman, que foi discípulo de Chiovenda, que desenvolveu a escola moderna de direito processual italiano. Agora, Carnelucci, ao contrário dessas duas correntes, sempre teve como polo metodológico a LIDE, o conflito de interesses. E Carnelucci, que ganhou notoriedade com vários estudos sobre coisa julgada, teve um deles, que é, na minha opinião, tão ou mais notório que o seu estudo sobre a LIDE, que é o seu estudo sobre ponto e questão. E ele dizia o seguinte, quando o autor vai ao judiciário, ele apresenta um ponto. Na medida em que o réu apresenta outro ponto, forma-se uma questão. Então, o autor apresenta um ponto, que é um ponto controvertido, o réu cria outro ponto e a controvérsia entre os dois pontos gera uma questão. Como a função da união é esclarecer questões, ela já tem que estar no processo. Então, a união, por uma interpretação do parágrafo único do artigo quinto, não poderia contestar, porque a pressupõe-se, quando a união entrar no processo para esclarecer alguma coisa, já houve, evidentemente, esta apresentação, a apresentação de questões. Outra questão fundamental e talvez seja o principal ponto em relação a essa discussão da união. A união, como eu disse para vocês, ao ingressar no processo, ela não se torna parte e, portanto, não modifica-se a competência. Mas, se ela recorre, há modificação da competência. Mas, aí, nós entramos num problema grave. Se a união, se a união, efetivamente, quando recorre, modifica a competência, se ela entrar com recurso, o recurso automaticamente vai para o Tribunal Regional Federal. Ou seja, uma causa que correu no Tribunal de Justiça vai ter o seu recurso pelo Tribunal Regional Federal. Se o Tribunal Regional Federal decidir determinar alguma coisa para o juiz inferior, como é que ele vai poder fazer isso? Como é que o TRF pode, hoje, determinar, exigir, criar ordens a um juiz que não sofre ascendência hierárquica a ele? Ou seja, eu, Renato, juiz estadual, não tenho nenhuma inferioridade hierárquica em relação a um desembargador do Tribunal Regional Federal. Então, a partir do momento que se cria a modificação de competência, nós criamos um grande problema, porque o TRF, ele só pode determinar situações jurídicas, ordens, para juízes federais ou juízes estaduais em função delegada. E nunca determinar que um juiz federal, um desembargador federal, possa determinar o cumprimento de alguma ordem para um juiz estadual. Então, uma situação dessa, à luz da súmula 55 do STJ, é muito complexa. Por conta disso, entendo também que essa estrutura de modificação de competência estabelecida pela lei, ao meu ver, é equivocada. Muito bem, a gente falou um pouquinho sobre essa intervenção anômala da União, na verdade, se regulamenta por esse artigo 5º, esse parágrafo único, e eu quero falar agora com vocês um pouco sobre o amicus curi. O amicus curi, na verdade, ele tem a origem ainda remota. Alguns autores entendem que ele vem do direito britânico, do direito anglo-saxão, outros entendem que, na verdade, ela se fomentou muito no common law do sistema norte-americano, mas o que é inegável, o amicus curi, que na tradução livre quer dizer amigo da corte ou amigo do tribunal, tem por objetivo funções muito específicas. Cássio Carpinella Bueno, como eu falei para vocês, o melhor autor sobre o tema no Brasil, ele diz que a tradução não foi das mais felizes, porque falar amicus curi, na verdade, é dizer que o sujeito é amigo da corte e não é bem isso a função do que ele exerce. Então, qual que é o grande ponto? O que é um amicus curi? Amicus curi é um terceiro com interesse institucional. Amicus curi é um terceiro com interesse institucional. O objetivo dele não é um interesse jurídico, porque ele não tem um interesse próprio no processo, só verificar que não é bem assim, ele também não tem um interesse eminentemente econômico, o interesse dele, na verdade, é solucionar aquela situação, esclarecer aquela situação. O amicus curi, ele teve por objetivo, propensão, o que? O que levou, na verdade, o sistema brasileiro e, na verdade, o sistema mundial a adotar amicus curi? A coletivização das demandas. Hoje, cada vez mais, a gente imagina a sociedade de massa, a gente imagina que as ações hoje, as demandas hoje, elas não atingem somente uma ou duas pessoas, mas elas atingem uma coletividade. E se o Brasil seguir a linha do que vem seguindo, de começar a adotar o sistema como ló e tentar trabalhar com a vinculação a precedentes, não só no plano vertical, mas também no plano horizontal, evidentemente, que o amicus curi, ele será de grande ajuda, porque quanto maior o número de pessoas atingidas, mais cuidado deve-se ter ao proferir a decisão. Então, nós precisamos de uma pessoa, vou explicar para vocês de que maneira ela vai poder ajudar, nós precisamos de uma pessoa para, efetivamente, dar essa guarida necessária e trazer as informações adequadas para que o juiz, ou os ministros, ou os empregadores possam julgar melhor. O amicus curi no Brasil, como todas as intervenções que nós falamos, existem várias correntes no Brasil sobre o que ela vem a ser, o que vem a ser o amicus curi. Há alguns autores, como o professor Luiz Guilherme Marinoni e Leonardo José Carneiro da Cunha, que defendem que o amicus curi teria a função de um Ministério Público custos-leges. Então, o MP, o amicus curi, ele seria essa função. Essa, esse posicionamento é criticado por um segmento da doutrina, sob a alegação de que, primeiro, o amicus curi não tem o dever de participar do processo. O MP tem. Aqui se faz a famosa ressalva, não é a intervenção do MP que se faz necessária, é a intimação do MP que se faz necessária. O artigo 246 estabelece isso, que o que gera nulidade no processo não é a falta de participação, é a falta de intimação. O MP pode, por conveniência ou oportunidade, não participar de um processo. Ele vai responder, ele pode responder por omissão na corrigidoria, mas, juridicamente falando, ele não poderia responder por isso. Então, é importante que se entenda que a intervenção do MP, imaginando num sentido amplo, faz-se necessária. Do amicus curi também não. Segundo, o MP, ele é um fiscal da lei. O amicus curi não é um fiscal da lei, ele é o auxiliar do juízo. O objetivo é ajudar o juiz a julgar melhor e não simplesmente fiscalizar a lei. E terceiro, terceiro argumento que, ao meu ver, afastaria a incidência de naturar, de tentar criar a natureza do amicus curi como MP, como fiscal da lei, seria a situação de que o MP só intervém em algumas causas, especialmente nos direitos indisponíveis. Já o amicus curi, ele pode intervir em qualquer causa. Há uma segunda corrente, que é a corrente esmagadoramente majoritária, que é um terceiro anômalo, é um terceiro diferenciado e essa classificação, porque ela não se enquadraria em nenhum dos escaninhos já previstos. Eu, particularmente, apesar de gostar dessa classificação de terceiro anômalo, eu encaixo o amicus curi numa outra categoria, que eu sei também é sujeito a críticas. Eu entendo que o amicus curi faz, às vezes, de um perito. Se você parar para pensar, o amicus curi faz, às vezes, de um perito. Evidente que a gente não pode tratar o amicus curi como um perito é tratado, até porque o perito tem regras de impedimento e suspeição, coisas que o amicus curi não precisa se preocupar, porque o amicus curi é por essência, ele pode ser por essência parcial, mas o perito não pode. O amicus curi não faz um laudo como faz o perito, ele emite um parecer, ele dá memoriais. Então, evidentemente, não recebe honorários, o perito recebe. Existem, evidentemente, situações que afastam a incidência do amicus curi do perito. Mas, se parar para pensar, e nós vamos verificar isso com muita calma hoje, a função do amicus curi, o objetivo do amicus curi, essencialmente, é trazer informações ao judiciário, para que o judiciário possa julgar melhor. E, evidentemente, que a incidência do amicus curi no Brasil, ela vai acontecendo aos poucos, mas, nós não temos, nós não temos ainda um microsistema para regulamentar o amicus curi. Tanto é que hoje, se você me perguntar, como é que o amicus curi trabalha no ordenamento, como é que nós podemos visualizar o amicus curi? O amicus curi, procedimentalmente, não tem nenhuma regra. Ou seja, não há um momento em que o amicus curi pode ingressar no processo, não há uma forma como o amicus curi pode ingressar no processo, não se estabelece quem traz o amicus curi. Então, a gente pode chegar à conclusão que o amicus curi pode ser trazido pelo autor, o amicus curi pode ser trazido pelo réu, o amicus curi pode intervir de ofício, o amicus curi pode intervir por vontade do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça. Ou seja, o amicus curi não tem uma sistematização própria. A única coisa que se estabelece, ao menos se verifica ali na repercussão geral, é que é necessário que ele seja representado por um advogado. Mas não há forma própria para que o amicus curi intervenha no processo. Há uma consideração importante que deve ser levada em consideração em relação ao amicus curi. O amicus curi, ele trabalha de uma forma diferenciada e eu quero deixar claro que eu vou estabelecer com vocês uma das hipóteses de intervenção. Muito bem, a intervenção do amicus curi no Brasil se deu pela primeira vez em 1976. com a Comissão de Valores Mobiliários. Depois disso, nós tivemos várias pequenas leis que regulamentam a intervenção do amicus curi. Nós temos, por exemplo, o controle de constitucionalidade, nós temos a súmula vinculante, existe no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 323, a permissibilidade do amicus curi. Nós temos a resolução do CNJ que regulamenta o amicus curi. Nós temos várias leis que regulamentam hoje o amicus curi. Em especial, e eu queria falar sobre elas com vocês, a questão da repercussão geral. E nós vamos conseguir entender, na verdade, em que medida que a repercussão geral hoje traz o amicus curi e por que ele é tão importante. E veja que você não precisa ter um amicus curi, dois amicus curis. É só vocês lembrarem, estava até discutindo com o pessoal aqui antes de começar a aula, sobre a questão de célula-tronco, que nós tivemos, na verdade, diversos amicus curi, seja pró às células-tronco, seja contra às células-tronco, trazendo pareceres, laudos, explicitando tecnicamente o que deveria ou não ser aprovado. Mas vejam só que questão. O sistema processual brasileiro trouxe para nós a repercussão geral porque o STF julga demais. E o Supremo Tribunal Federal julgar demais, evidentemente, desnatura um pouco, desvirtua um pouco a finalidade pelo qual o Supremo Tribunal Federal foi concebido. Outro dia eu ouvi um comentário, falaram que o STF não se presta a julgar brigas de vizinho. Isso foi muito criticado porque parecia que o STF estava fechando as portas do judiciário. É evidente que não. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma função diferente dos recursos ordinários, dos recursos de cassação. O objetivo do STF é fazer a uniformização, dar a última palavra sobre a correta aplicação da Constituição Federal e dar a uniformização no caso concreto. Ou seja, o STF age com o que a gente chama de ius constituciones. O STF deve agir olhando para a sociedade, olhando para a Constituição Federal e sempre verificando o impacto disso no campo objetivo. É claro que quando o STF julga um recurso extraordinário, ele resolve uma questão subjetiva. Mas só por via oblíqua, essa questão subjetiva é resolvida. Porque o importante é resolver a questão objetiva. Era necessário voltar ao Supremo Tribunal Federal nos seus devidos eixos. Foi então que a Emenda 45 instituiu dentro da Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 3º, a repercussão geral. Como se tratava de norma de eficácia contida, era necessário uma lei infraconstitucional para regulamentá-la. Foi aí que veio a lei 11.418. E essa lei 11.418 regulamentou, desagou nos artigos 543 A e B a repercussão geral e logo depois nós tivemos no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, dos artigos 322 a 329, a regulamentação toda da repercussão geral também para o plano do procedimento, conforme emenda regimental 21 de 2007. Muito bem, o que diz a repercussão geral? A repercussão geral tem por finalidade fazer com que todo recurso extraordinário que suba ao Supremo Tribunal Federal demonstre não só a relevância, mas também a transcendência. Ou seja, aquele caso tem que submeter não só as questões daquele conflito, como também atingir uma coletividade. Então, hoje a repercussão geral, e na verdade eu falo até que a repercussão geral não é uma criação do sistema, ela é uma repristinação, porque nós já tínhamos a repercussão geral no sistema anterior, mas com as vestes do que chamávamos de argüição de relevância, mas evidentemente que sem as mesmas garantias constitucionais que nós temos hoje, com a repercussão geral, então a repercussão geral hoje se exige que você possa atingir uma coletividade de pessoas. Só um detalhe importante, que não faz parte do estudo do Amicus Curi, mas essa coletividade de pessoas, ela não é numérica, ela é muito mais qualitativa do que quantitativa. Então, eu até faço um exemplo em aula, que se porventura se criar uma lei prejudicando o sindicato dos restauradores de arte sacra do período pós-barroco. Vamos imaginar que nós tenhamos três pessoas no Brasil que façam isso. Se atingiu a esta coletividade, essa micro coletividade, há repercussão geral. Olhando no sentido quantitativo, três pessoas no universo de 200 milhões não seria nada, mas efetivamente a repercussão geral não é atingir uma coletividade maior ou menor. Evidente que atingir uma coletividade maior é um bom sinal de que aquilo tem propensão, aquilo tem repercussão geral, mas isso não é um único fator a ser verificado. Pois bem, como eu falei para vocês, a repercussão geral hoje é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, e só dele, e alguns autores, como o professor Bruno Dantas, entende que se trata de um requisito de recorribilidade. Alguns autores defendem que se trata de um novo requisito de admissibilidade, eu entendo com o professor Bruno Dantas, que ao meu ver tem o melhor livro sobre repercussão geral no Brasil, que se trata de recorribilidade, pois se aquele caso não tem repercussão geral, a decisão não seria, portanto, recorrível. Muito bem, para você poder recorrer, é necessário você demonstrar relevância política, econômica, social ou jurídica. Nós estamos falando aqui de normas de conceito vago e indeterminado. Relevância política, econômica, social ou jurídica. E mandou muito bem o legislador ao estabelecer, sem as devidas concreções, essa regra de cláusula geral ou conceito de norma vago, conceitos vagos e indeterminados. Por quê? Porque o que vem a ser relevância política, econômica, social ou jurídica, vai depender do caso concreto. Então, na verdade, não quis estabelecer o que tinha ou deixava de ter repercussão geral. Simplesmente se preocupou em colocar dentro do ordenamento cláusulas gerais para que os ministros do Supremo Tribunal Federal pudessem, à luz do caso concreto, amoldar aquela questão ou não. E depois seriam editadas súmulas para regulamentar o que teria ou deixaria de ter repercussão geral. Pois bem, só que nós estamos falando de uma situação extremamente subjetiva, porque verificar a relevância política, econômica, social ou jurídica, muitas vezes pode gerar dificuldades no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, muitas vezes aquela situação seja necessário trazer elementos de fora para que se possa verificar a questão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que uma moça resolva ir ao judiciário pedir a legalização do aborto específico dela. Vamos imaginar que ela tenha um cisto no ovário e isso pode causar morte ao feto, a ela ou qualquer coisa que o valha. Se causar morte a ela, evidentemente que isso é uma exclusão, mas independentemente de qualquer coisa, isso pode causar uma gravidez de risco a ela. Ou seja, esse caso se desencadeia e chega no Supremo Tribunal Federal. Como é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem notável conhecimento jurídico, mas não conhecimento nessa área do conhecimento, no conhecimento médico, pode verificar se aquele caso tem repercussão? Quantas mulheres têm esse mesmo cisto? Qual é o risco de morte ao feto? Qual é o risco dessa gravidez não ser bem sucedida? Então, quem pode intervir com uma micoscure nesse caso? É possível que o Conselho Regional de Medicina, pessoa jurídica, ingresse com uma micoscure e chame ali oito, nove médicos obstetras de notória especialidade no assunto e faça um laudo técnico que vai apresentar ao ministro do Supremo Tribunal Federal e demonstrar para ele os riscos efetivos daquela questão. Ou que seja um caso, que o dela é um caso em um trilhão de, um milhão de pessoas. Ou seja, ninguém pode ser atingido por aquilo novamente. Ou, aquilo ali é mais comum do que se imagina. Então, há uma repercussão geral, pode atingir uma coletividade, aquilo realmente tem importância para a sociedade. Então, um caso desse, o amico escuro, ele virá, ele virá para o ordenamento para trazer informações técnicas ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Percebam que, apesar de nós estarmos falando de uma opinião, de uma regra opinativa do Supremo Tribunal Federal, é fundamental, é fundamental que nós entendamos que o amico escuro, nesse caso, ele vai transportar para o ministro supremo de ideias e informações técnicas. É por isso que eu entendo que, nesse caso, se trata de um perito. O que o perito faz? O perito traz informações técnicas que o juiz desconheça e esse conhecimento técnico vai ajudar a entender aquela questão concreta. E é por isso que essa função do amico escuro, de trazer informações, pode ajudar em muito a julgar aquela questão. Um outro exemplo, só para a gente poder encerrar esse trabalho do amico escuro, imaginem, por exemplo, que uma pequena cidade do interior, o prefeito fez uma majoração, ou criou um tributo novo e os moradores da cidade se insurgiram por meio de uma ação popular contra essa criação de tributo, entendendo que, na verdade, não deveria ser aplicado. Isso chega na mão do Supremo Tribunal Federal. É possível, por exemplo, que os próprios moradores da cidade contratem uma grande empresa de auditoria, que vai fazer um laudo específico, explicitando quais são os gastos da cidade, quais são a arrecadação da cidade e efetivamente dizer que, em virtude da má gestão daquele prefeito, aquele tributo foi criado para, literalmente, bloquear esse desfalque. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal talvez precise de um amico escuro para entender a situação concreta, entender como funciona aquela questão no plano prático. Isso vai desde situações que se tratam de repercussão geral até casos, por exemplo, para a interpretação de uma nova lei. Então, só a título de exemplo para a gente poder encerrar essa questão. O artigo 285-A, um dos artigos mais polêmicos que nós tivemos no ordenamento, que fala do julgamento de processos repetitivos. A UAB, enquanto entidade de classe, ingressou com uma ação direta de inconscionalidade, alegando que se tratava de regra inconscional, pois ofendia o contraditório e a ampla defesa. Na verdade, acredito que a UAB, nesse caso específico, e ao meu ver com razão, ingressou com a ação direta de inconscionalidade por uma função classista. Ou seja, na medida em que o juiz pode, hoje, julgar o mérito antes de citar o réu, você tiraria o prato de comida de um advogado, porque o réu, não sendo citado, um advogado a menos no mercado. Mas, juridicamente falando, entendo que a UAB não tenha razão nesse caso e quem interveio como amicus curi foi o Instituto Brasileiro de Direito Processual, explicando ao Supremo Tribunal Federal, juridicamente, os motivos pelo qual eu entendia, naquele caso, que o artigo 285-A era conscional. Muito bem. Eu vou responder as perguntas agora, para depois eu finalizar o nosso encontro de hoje. Professor, a minha dúvida é a seguinte. A intervenção da União, com base no interesse econômico, é constitucional? Muito bem. Camila, como eu havia falado hoje, a questão da intervenção da União, nesse caso específico, apesar de que alguns autores não levantam essa situação, ao meu ver, é inconstitucional por aqueles dois motivos que eu havia falado. Primeiro, porque ofende, evidentemente, o princípio da isonomia, porque não se pode criar uma intervenção para alguém com interesse econômico e proibir que o particular não possa usufruir desse mesmo direito. E o segundo ponto, talvez, ao meu ver, o mais importante, seja a usurpação de competência. Porque se a Constituição Federal regulamenta, se a Constituição Federal regulamentar, que neste caso específico, a União não pode, a União cria as intervenções da União, como assistente, opoente, autor e réu, não pode, a legislação infraconstitucional, criar uma quinta modalidade, sabendo que a Constituição Federal já determinou as diretrizes e os contornos desse caso. Então, por conta disso, eu acho inconstitucional. Professor Renato, qual o entendimento que prevalece a respeito da natureza do amicus curi, da natureza jurídica? Bom, o amicus curi hoje, acho que a nomenclatura que prevalece, o posicionamento que prevalece, seja uma intervenção anômala. Então, o amicus curi, na verdade, ele não se enquadraria em nenhuma dessas, desses escaninhos previamente estabelecidos. No começo do primeiro programa, eu havia feito uma rápida digressão com vocês sobre essas modalidades. E eu falei para vocês que nós temos terceiros com interesse econômico, interesse institucional e interesse jurídico, subordinado ou igual ao das partes. Por isso que eu acho distinto. Está ok? Professor, eu gostaria que o senhor esclarecesse, por favor, se o amicus curi, ele pode intervir em qualquer processo? Muito bem. Como eu falei para vocês, eu acho que não há limites para isso. Talvez a única situação em que o juiz possa barrar essa situação, essa intervenção, seja naqueles casos efetivos em que o interesse só seja das partes. Eu acho que, havendo interesse público, a coletivização de interesses, não há o porquê haver essa restrição. Vamos fazer um resumo rápido do que nós falamos hoje? Eu falei para vocês hoje sobre a intervenção anômala da União, falei com vocês hoje sobre o amicus curi. A intervenção anômala da União, ela foi estabelecida pela Lei 9.469, de 97, no artigo 5º, parágrafo único, e é uma intervenção diferenciada com base nos reflexos econômicos que a União pode exercer dentro de um caso, ou seja, aquilo ali pode gerar efeitos econômicos para a União. Falei para vocês que a regra é inconstitucional, pelos motivos já explicados aqui hoje. Falei também nesse assunto que a União não intervém de maneira a fazer grandes atividades jurisdicionais, ela entra fazendo memoriais e produzindo provas, e quando ela ingressa, não adquire a qualidade de parte. Ela só adquire a qualidade de parte no momento em que ela recorre, e no que ela recorre, desloca-se a competência, e temos lá os problemas que nós já enfrentamos ao longo da aula. Falei que a União não pode oferecer contestação, porque só o objetivo da União, nesse caso, é esclarecer questões, e esclarecer questões pressupõe-se que a União já tenha se defendido, e, por fim, a União, nesse caso, alguns autores entendem que tem função de amicus curi, outros têm a função de um assistente, e outros até entendem que se trata de uma intervenção anômala, pelo qual eu entendo que seja a mais correta. O amicus curi é um terceiro com interesse institucional, não há uma aplicação, não há uma sistematização do amicus curi no Brasil, de modo que não há o porquê se proibir que o amicus curi hoje possa participar de qualquer processo que haja interesse público, haja uma coletivização. Existe ainda um projeto de lei para o novo CPC, para que o amicus curi seja utilizado em qualquer processo, havendo, evidentemente, um interesse público. O amicus curi, ele é regulamentado dentro do ordenamento brasileiro, a partir de 76, com a Comissão de Valores Mobiliários, e pequenas leis esparsas regulamentam o amicus curi, até mesmo a regulamentação do amicus curi em repercussão geral, que foi o tema que nós nos debruçamos mais aqui na aula de hoje, falando especificamente de que maneira o amicus curi poderia intervir, que, na minha opinião, ele exerce a função mesmo de um perito, ou seja, a função do amicus curi é trazer informações ao judiciário para que o judiciário possa julgar melhor. Daí o porquê, encerrando a minha exposição, o amicus curi não tem interesse jurídico. O interesse dele é ajudar o processo a chegar a um deslim de maneira mais justa. Nesse caso, o interesse dele é institucional. Meus amigos, muito obrigado. Eu queria dizer para vocês, para quem tiver interesse em mandar alguma dúvida, envie para o saberdireito.stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar youtube.com.br e convidar vocês também para assistir aos outros programas da Família Saber Direito. youtube.com.br e 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 youtube.com.br Obrigado.